Desde o dia 4 de maio, celebrações religiosas estão ocorrendo na festa de São Benedito e São Sebastião em Bueno Brandão. Já a partir da próxima sexta-feira, dia 10, tem início a programação social com show de prêmios e atrações musicais todas as noites. A regadação será em prol do Recanto Santa Luzia, que atende aos idosos do município. Uma das voluntárias na organização da festa, Rosana Maris Kiavon, em entrevista a Cláudio Lopes, comenta sobre as comemorações. A gente começa com a novena, ela teve início no dia 4 e vai até o dia 12 de maio. E a parte social, ela tem início agora sexta-feira, dia 10. E daí a gente tem as atrações, os shows, a gente tem o festival de prêmios com dinheiro todas as noites. E no dia 12, no domingo, às 5 horas, a gente tem o sorteio de 20 mil reais. E a gente tem os comes e bebes, que são maravilhosos e deliciosos. Todos os dias a gente vai ter shows, vai ter festival de prêmios. E toda a renda arrecadada nessa festa é direcionada para o Recanto Santa Luzia, para as melhorias, para as obras. E principalmente para a qualidade de vida para os nossos idosos. E são pessoas que no final da vida, muitas vezes, o que eles podem contar é com aquele Recanto, com as pessoas que estão lá. Então a família deles acaba sendo aquela. A gente fez um vídeo contando um pouquinho da história do asilo. E a gente vai colocar esse vídeo no Facebook a partir do dia 10 de maio. E ele vai ser apresentado no Recanto também. E daí a gente queria convidar o povo para visualizar, para compartilhar, para as pessoas conhecerem um pouco mais do nosso trabalho. É um evento tradicional de vocês aí, Rosana? Isso, é um evento tradicional. A gente tem a igreja de São Benedito e São Sebastião. E é um evento de todo mês de maio a gente tem essa festa. A gente tem duas festas tradicionais na cidade, que é a festa de maio e a festa de agosto. Essa festa vai estar acontecendo de 10 a 13 de maio no Centro Comunitário Bom Jesus. Eu gostaria de agradecer a todas as pessoas que se doam para essa festa. Para os voluntários, as pessoas que trabalham no Recanto, a diretoria. Todas as pessoas que se doam em colaborar com a nossa festa, em colaborar conosco. E agradecer aos festeiros que se disponibilizam a doar o seu tempo para uma casa nobre como essa. Nessa quarta-feira, dia 8, às 7 da noite, haverá terço na igreja de São Benedito. No dia 13 de maio, dia da festa, procissão saindo até a matriz e missa em louvor aos padroeiros.